Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso cantinho. O passo a passo de hoje é esse lacinho aqui de cima, que é o lacinho nono, tá? Ele tá aplicado na base do laço amora, então esse laço maior aqui é o laço amora invertido. A gente tem o passo a passo dele aqui no canal, então pra quem não souber fazer pode procurar aí, tá bom? E hoje a gente vai fazer esse lacinho aqui de cima. Vou fazer ele na aula de hoje com vocês numa base diferente do amora. Mas por que que eu trouxe ele nessa proposta do amora pra mostrar a vocês, tá? Pra conversar com quem é meu aluno sobre a responsabilidade na hora de utilizar essas fitas sofisticadas que são um pouquinho mais caras, tá? Então, eu vou deixar o link do nosso site aqui pra vocês, pra quem quiser adquirir, certo? Porém, é uma fita que tem um valor maior, né? Não é uma fita de gorgurão, ela tem o tecido, é uma sofisticação diferente, o tecido diferente, certo? Então, vocês podem perceber que o amora, que é um laço que a gente gasta bastante fita, eu gastei 64 cm de cada lado, né? Sendo duas vezes de 32, então vocês podem perceber que eu não utilizei a fita sofisticada no amora. Eu fiz com uma fita de gorgurão lisa, que tem um valor mais baixo. E deixei a fita sofisticada pra usar no lacinho de cima, que agrega um valor, tá? E utilizei aqui na lateral também, pra dar um charminho pro laço, tá? Então, aqui na lateral a gente tem 13 cm de fita. E no lacinho nono, a gente tem 28 cm de fita, né? De cada lado. Então, a gente tá trabalhando aqui com a fita número 9. Ó, fita número 9, que é a fita de 38 mm ou 4 cm, tá? Dois pedacinhos com 28 cm. E aqui, ó, fita número 9 também, dois pedacinhos com 9 cm, certo? É um lacinho bem simples, bem fácil de fazer, então quem é iniciante vai conseguir. E vocês podem adaptar ele pra utilizar com várias bases, inclusive pode utilizar o lacinho sozinho também, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fita aqui maior, que é de 28 cm. Vou dobrar ao meio e vou encontrar o centro. Encontrei o centro, eu vou colocar aqui, olha, um alfinete, tá? Pra marcar o centro da fita. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encontrar o centro da fita, ó, dobrando ao meio e vou marcar com um isqueiro. Eu venho aqui, ó, e faço uma marcação, tá vendo? Pra mim saber aonde que é o centro da fita. Esse aqui é o gravatinha de cima, então eu vou dobrar ele pra fazer o gravatinha. Aqui já tem o centro marcado. Eu vou posicionar aqui, ó, centro com centro, tá vendo? Do gravatinha com a fita maior, ó. Posicionei um sobre o outro. Vou pegar o meu alfinete e vou mover aqui pra cima pra segurar todas as fitas. Então, ele ficou presinho, tá vendo? Ficou bem seguro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu lado esquerdo e vou virar ele assim, ó, pra baixo. Eu vou virando pra baixo até que esse biquinho que forma aqui, ó, termine, tá vendo? Na mesma direção da pontinha dessa fita aqui. Pra me facilitar, eu posso queimar, tá? Então, ambas as fitas são de poliéster, elas grudam, tá vendo? Elas colam quando você faz isso. Esse lado direito, a gente vai fazer o mesmo processo, ó, só virar pra baixo. Então, eu viro pra baixo até encostar aqui, ó, a pontinha. Ó, atrás como tá ficando. Venho aqui, ó, e vou unir as fitas fazendo assim, ó, pra colar e deixar grudadinho, certo? Então, o nosso lacinho, ele vai ficar assim, ó. Olha que bonitinho que ele fica, a dobra, tá vendo? E agora é simples, ó. Essa ponta que já tá por baixo, ela vem aqui, ó, vira novamente pra baixo e encaixa aqui, ó. A gente vai colocar aqui, na direção aqui no centro do alfinete, tá vendo? E a outra que tá saindo aqui por cima, também vamos virar pra baixo e encaixar aqui, ó. Reparem que essas fitas, elas não vão se sobrepor. Elas ficam uma ao lado da outra, tá? Então, eu venho aqui, ó, ajeito. Pra facilitar, eu vou utilizar aqui, ó, um biquinho de pato pra segurar tudo, tá? Só pra facilitar aqui, olha, na hora de segurar, tá, meninas? Então, aqui, ó, coloquei a minha presilinha. Já posso vir aqui remover o meu alfinete. O que que eu vou fazer? Vou marcar aqui pra vocês o alinhavo, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos, tá? Ó, essa canetinha que eu tô utilizando é uma canetinha fantasma. Ela apaga com calor do isqueiro, tá? Então, a gente tem lá no site também pra vender. Não utilizem uma canetinha normal, porque vocês podem danificar o tecido de vocês, manchar, certo? Então, vamos lá pro alinhavo, ó. Um, dois. Aqui, vocês têm que pegar o biquinho também, tá? Esse transpasse, esse biquinho aqui também, tá? Dois, três, quatro, cinco, e aqui fora, seis pontinhos, tá? Fiz o meu alinhavo, vou passar aqui. Vou remover a minha presilha, ó. E vou puxar aqui, olha, o franzido. Olha que fofura que fica a dobra desse lacinho, meninas, olha isso. Que delicadeza, que coisa mais linda que ele fica. Vou vir aqui atrás, tá? Eu gosto sempre de passar a minha linha com a agulha pro outro lado. Opa! Só pra reforçar um pouquinho, certo? E depois eu volto com a agulha aqui por trás e dou um nozinho aqui atrás. Onde vai ficar o biquinho de pato e vai esconder, certo? Tá pronta aqui, olha, a dobra do nosso lacinho. Quem ficar com dúvida, volta o vídeo e faz junto com a sua, tá? Ó, ficou pronto aqui um lado. Os dois lados do lacinho são iguais, tá, meninas? É a mesma forma de fazer. Então, eu vou fazer esse aqui em off, pro vídeo não ficar longo. E já volto com vocês pra gente fazer a base, certo? Pronto, meninas, já fiz o outro lado do lacinho, tá vendo? A forma de fazer é a mesma, tá? É a mesma dobra. Vou deixar eles aqui e vou fazer a base de laço cruzado com vocês. Então, eu vou utilizar a mesma lógica que eu passei pra vocês no início do vídeo, tá? É uma base, não tem necessidade de eu utilizar uma fita muito cara. Então, eu vou fazer um lacinho cruzado, tá vendo? Com 10 centímetros. Estou utilizando um gorgorão normal, tá? Pra deixar o meu laço um pouquinho mais barato. Não preciso utilizar uma fita tão cara, certo? Vou vir aqui e vou fazer um lacinho cruzado, ó. A parte da frente, a fita vai inclinada. Na parte de trás, ela fica reta, tá vendo? Ó, as duas fitas estão reta. E aqui na parte da frente, eu inclino novamente pra cima. Então, ele faz um X, por isso que o nome dele é laço cruzado, tá? Vou cortar, vou selar. Vou pegar aqui, ó, meninas. Vou colocar um biquinho de pato, certo? Ó. Esse aqui é a base do nosso lacinho cruzado. E aí, pra dar um destaque nele, o que que eu vou fazer? Vou utilizar duas pontinhas com a fita mais sofisticada. Na realidade, vai ser ela que vai aparecer. Esse aqui, ele vai ficar escondidinho por baixo do laço, tá? Então, eu tenho aqui dois pedaços, ó. Da fita número 9, com 12 centímetros, tá? Dois pedacinhos com 12 centímetros. Eu vou sobrepor assim, ó. Vou fazer essa união aqui. Só pra fitinha não ficar soltando, tá? E eu venho aqui, olha, atrás do meu gabarito e posiciono ele bem no centro, tá? Vou posicionar ele bem no centro. Vou mover a minha presilha aqui, ó, pra segurar. E vamos fazer um alinhavo de seis pontinhos. Vou marcar aqui pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, seis pontinhos, tá? Deixa eu ver se aqui tá certinho. Quando vocês forem pegar aqui, olha, esse primeiro pontinho aqui embaixo, precisa pegar também aqui atrás, olha, a pontinha, tá? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Reparem que o quinto pontinho eu não peguei aqui, ó. Eu poderia ter pego esse biquinho pra prender ele, mas eu não peguei. Eu acho que ele fica muito grosseiro, então, eu gosto de vir aqui e cortar. Cortou, a gente sela pra não ter problema de desfiar, certo? Posso remover a minha base do gabarito e puxar aqui o meu franzido, ó. Vou vir aqui, vou puxar o franzido. Ele já formou aqui a minha base, tá vendo? Ó, que lindo. Vou dar aqui algumas voltinhas, certo? Vou dar algumas voltinhas aqui e vou finalizar pela parte de trás. Finalizei aqui com um nozinho. Vou só arredondar as minhas pontinhas, que eu gosto de fazê-la redondinha. Isso é uma questão de gosto, tá? Vou selar. Olha como ficou bonitinho o nosso laço. E agora, a gente vai só finalizar. Eu tenho aqui o meu biquinho de pato encapado, tá? Esse aqui tem seis centímetros e meio. Eu já vou colocar ele na minha base. Enquanto o bico de pato seca na base, eu vou montar o lacinho nono aqui, ó. Vou passar cola. Vou fazer aqui essa união, certo? Das duas partes. Vou aguardar secar também. Aqui o meu lacinho já secou, tá? Então, eu vou vir aqui pela parte de trás e vou aplicar ele na base e finalizar com uma fitinha no centro, tá? Então, eu venho aqui, ó. Centralizo o lacinho. Olha que coisa mais linda que ele fica, meninas. E delicado, tá vendo? E um lacinho super econômico. A gente só gastou 28 centímetros de cada lado e dois pedacinhos de 12 centímetros para a ponta, tá? E fica um lacinho aí. Vocês podem vender por 38, 40 reais, tá? Com um aplique, né? Com um aplique. Se você for colocar um aplique, como é o meu caso, tá? Aí, é um lacinho mais caro. Por conta da fita também, tá, meninas? Então, eu vou só finalizar aqui e colar o meu aplique. Ó, meninas. Então, é isso. Lacinho pronto. Agora, eu vou colar aqui o meu aplique, tá? Lembrando que muitas meninas estão me perguntando qual a cola que eu tô usando, né? Pra colar o aplique. Que geralmente eu usava cola instantânea e agora eu estou utilizando a cola quente. Então, não é qualquer cola quente, tá, meninas? Eu tô utilizando a colinha da Unibem, que é uma cola bem boa e ela adere super bem, tá? Quem não tem a cola quente correta, pode tá também utilizando a cola instantânea, tá? Então, é isso, meninas. Olha que fofura que ficou o nosso lacinho. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto